Eu nunca dei muita importância, mas pá, é assim, lá está. Como tu falaste, também não foi fácil a minha infância. Eu andava muitas vezes, se calhar, a porrada na escola, muitas vezes chorava, tinha receio de ir para a escola e isso, porque gozavam comigo, porque lá diziam, olha, lá vai a bailarina. O meu próprio pai chamava-me bailarina. Mas diziam que eras gay já quando eras miúdo? Larinas, que entre aspas, que esses nomes fez? Nunca, não. Foi a partir para aí dos meus... 13, 14 anos, quando os meus pais se separaram. Foi a minha pior fase, foi a fase de rebeldia. Qualquer coisa que me dissessem, eu não ficava calado. Tem isso, o teu irmão? Hã? Tem isso, o teu irmão também? O quê? É-se digo. Não, os três andámos todos nas danças, mas somos completamente diferentes. Eu não me importo. Eu não me importo que tu... Porque tu acabas por ter alguns gestos femininos. Porque é da dança, eu faço dança de salão desde miúdos. Mas, por exemplo, os meus amigos... Os meus irmãos fazem igual. Dançam desde pequenos, andaram no conservatório, naquela coisa de dança. E não têm isso, estás a compreender. Eu acho que nasce com a pessoa. É a minha maneira de ser. Não sei. É a minha maneira de ser. Não me vou julgar a mim mesmo. Eu gosto de como eu sou. Evidente. Sei aquilo que sou. O que seria? Sei aquilo que valho. E as pessoas que gostam de mim... Porque as mulheres aceitam. Os meus amigos que gostam de mim, gostam de mim como eu sou. E é o mais importante. E mesmo eu sou muito gozão, sou muito brincalhão. Tipo, entro nas brincadeiras. Faz.